Fala galera, beleza? Hoje vamos fazer um react que muita gente me pediu nas redes sociais Que é do... que tão falando do hit do carnaval, mano Eu não duvido, depois de MC Leck Le... MC Leck Le... Como é que chama o cara lá? Esqueci o nome É... Leck 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 É velho, mas não é tão velho assim, mas é um hit já Que bombou pra caramba no carnaval Temos aí MC Loma e as gêmeas lacração com Envolvimento Então vamos ver o que vai sair desse bagulho, hein Eles me mandaram aqui dois clipes, né Teve o clipe oficial E o clipe que ela fez primeiro Então a gente vai ver... Nossa senhora Vamos ver o que Deus nos aguarda Eu acho... eu acho que ela tem a língua preta Só acho mesmo, não sei, não tenho certeza que sou do que é isso Mas talvez ela tenha um pouquinho de língua preta Não tem muito sentido do que ela acabou de falar, tá ligado? O Uber chegou e ela pegou a carona com cara de bike Qual que é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Por que o cara deu um foco na sandália da menina? Que piscada é essa? Que motorista é esse, velho? Que carro é esse? Tá tudo errado, meu! Olha a mãozinha dela A mãozinha dela Mano, o que essa menina Acabou de falar Alguém me explica o que essa menina acabou de falar Que eu não entendi nada Não sei o que Ah, de peixe Qual que é o sentido, mano? Que porra é essa, filha? Tá parecendo um bagulho da... Do Silvio Santos Que roda lá, roda, roda lá, ó Olha isso, mano Vocês sabem por que a voz é assim, ó É você! É você! Ela canta tão mal Que nem autotune deu jeito Aí ficou essa desgraça Chega dessa, né? Vamos ver o outro clipe lá O... O outro que me mandaram Não, primeiro a gente tem que ser sinceros aqui Com essa maquiagem dela aqui Meu Deus, peguei o frame dela Que foi judiado, hein, amiga? Porra, judiei de você nesse frame, hein? Nossa, Satanás Satanás fez um filho e pôs aqui Que, meu amigo do céu Não é possível Tá bom Bonita maquiagem Tchau, tchau Não é nem tchau É tchau, tchau O quê? Calma, não, não, não Ubi? Cadê meu ubi? Ô, meu ubi Só 10 reais Eu não tô entendendo Vocês tão falando que é 2 reais Ou é 10 reais, tá ligado? É 2 ou é 10? Não sei, não tô entendendo Aí vocês vão ver Se liga só A mina pede pro cara Me leva aqui que eu te dou um beijinho Ele fala Não, não, me dá Não me dá nada, não Eu te levo lá Não precisa dar beijo, não Ó Ô, tu quer um beijo? Não, não, não Não quero beijinho, não Vai, vambora, vambora Agora eu não entendi Essa porra dessa moto aí É o Uber dela É o Uber não, desculpa É o Ubi É o Ubi Mano, por que essas dançarinas Tão aqui atrás Tipo, sentada E nada a ver Nossa, parei de novo Num frame bem zoado dela, né Nossa, desculpa aí O MC Loma Mas eu só tô te fudendo, né Fia, meu Deus Nossa, passa o contato De quem fez essas maquiagens Vocês tão lindas A mina fez o melhor patrocínio já visto Sem ganhar nada Clube social ali embaixo, ó A mina fez um clube social aqui embaixo Tipo, não ganhou nada Meu Deus do céu Pô, podia colocar um canal Pô, podia colocar um canal V-Games ali Ia ser tão ótimo De bom, né Ó, filha Não precisa chegar tão perto da câmera não Por favor, mano Você me assusta Mano, alguém sabe qual que é a inspiração dessa mina pra fazer a música? Eu não tô... Mano, na moral Qual que é a inspiração dessa mina pra fazer a música? Eu acho que ela tentou... Eu acho que ela tentou sensualizar no banho Não sei, só acho Só acho que ela tentou sensualizar no banho Não sei se deu muito certo não, hein Envolvimento de parentes Eu enfio a vocês A vocês Eu vou sentar e vou quicar E vou descendo de uma vez De uma vez Esse hit é chiclete Na tua mente vai ficar Sinto, 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 sinto E ficou devagar Sinto, 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 sinto E ficou devagar Sinto, sinto Encapetada pelo senhor satanás Ó Olha isso, mano Meu Deus do céu, Peggy Desceu um bicho ali nas mina Não, não faz isso Nossa, eles repetiram o bagulho Eles nem fizeram cena de novo Eles ficaram repetindo Eles cortaram aquela parte E repetiram Fica vendo Ó Ó, repetiu Repetiu Os caras não fizeram nenhum bagulho Puta merda, cara Eu vou Eu vou ali me matar Eu já volto Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos Que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Senta o dedão no like Que é nóis Uh Tchau Tchau